vamo lá vim pé a gente devolvendo ela para a natureza gente devolvendo para a natureza a gente tava ela estava ali embaixo mas lá tem gado pode ela pode morder o gado equipado o gado porque o gado se Scroll m premiere aru p ch ch Se inscreva no canal.